O mundo viveu grandes tragédias em 2023. De guerras a desastres naturais, milhões de pessoas se viram diante da dor e da miséria. Mas nada foi capaz de deter a força de milhares de voluntários que se dedicaram a participar de ações para promover o recomeço, a esperança e a fé. Cenas que comoveram o mundo. Vítimas de tragédias, desastres, guerras. Em 2023, a Universal mais uma vez esteve ao lado de quem mais precisou no Brasil e no mundo. A Universal, a gente vai onde ninguém quer ir. Então o que a gente promove é justamente isso. Esperança. Nas ações humanitárias na enchente do litoral norte de São Paulo no início do ano, foram doadas 15 toneladas de alimentos, 100 mil litros de água e 20 mil peças de roupa. Durante todos esses dias, nós realizamos muitas ações sociais, indo de casa em casa, levando cesta básica. Eu acompanhei esses trabalhos. O esforço dos voluntários é para chegar aos locais onde o acesso é muito, muito difícil, onde a situação ainda é muito dramática pela tragédia. A gente vê aqui que houve um grande desmoronamento de terra, que tem muita lama e eles se esforçam para passar essas barreiras, para chegar do outro lado, porque as famílias que estão lá em cima são as famílias mais necessitadas, as famílias que precisam de ajuda imediata. O esforço dos voluntários traz um pouco de alívio para famílias como a que vivia nessa casa, totalmente destruída, depois que cinco árvores caíram durante a tempestade. Aqui dentro aconteceu um ato de heroísmo. O menino de 14 anos salvou o próprio pai. A gente vê que a família perdeu praticamente tudo e conta justamente com a ajuda de desconhecidos para conseguir comer, para conseguir seguir a vida. 65 pessoas morreram depois do temporal e quase mil precisaram ser acomodadas em hotéis e pousadas da região. Quando um ciclone atingiu diversos municípios do Rio Grande do Sul em junho deste ano, cerca de 500 voluntários levaram ajuda e carinho a 2.500 pessoas. Em outubro, o furacão Otis deixou mais de 40 mortos no México. A cidade de Acapulco foi a mais atingida. 40 mil toneladas de alimentos e 15 mil litros de água foram distribuídos pelos voluntários da Universal. Esta mulher diz que é a primeira ajuda que recebe, porque do governo não recebeu nada. Os programas sociais da Universal também se estendem por 13 países da Europa que acolhem refugiados ucranianos desde 2022. Na Ucrânia foram doadas mais de 32 mil cestas básicas apenas neste ano. E mais de 97 mil pessoas foram ajudadas pelas ações da Universal. Em agosto, o furacão Idália atingiu a Flórida, nos Estados Unidos, com ventos de mais de 200 quilômetros por hora. Casas ficaram submersas, estruturas desmoronaram e 230 mil pessoas ficaram sem energia. A Universal distribuiu água e levou ajuda humanitária. Não é preciso acontecer uma guerra, uma tragédia para que os voluntários da Universal entrem em ação. O esforço deles é contínuo. O trabalho vai até os mais necessitados. Um exemplo é a Ceia Solidária. Olha só, a gente está agora embaixo de um viaduto aqui no centro de São Paulo. Daqui a pouco, todo esse espaço vai estar tomado de moradores em situação de rua que vão receber uma refeição caprichada para também celebrar o fim de ano. Melhor do que restaurante, né? Muito melhor. Às vezes não é o alimento em si, é a bondade das pessoas que atrai você. Um sorriso, um aperto de mão. Atitudes simples que por muito tempo não fizeram parte da vida de Carlos Eduardo. Eu passei por, ao todo, 25 anos na rua. Dez anos na cadeia, né? Mas um dia uma mão se estendeu. Um dia eu recebi a ajuda de um voluntário. E hoje eu me sinto honrado e privilegiado em poder fazer o mesmo para eles. Hoje, Carlos Eduardo é voluntário da Universal. E durante a distribuição de comida e serviços de saúde e higiene, ele sabe o que é mais importante. A gente traz para eles, né, uma palavra de conforto, um carinho, uma esperança. A dor que elas sentem não é fisicamente, né? São dores que é na alma. A gente sabe que a comida só vai ser para hoje. Amanhã eles vão se deparar com a mesma situação de falta, de fome. Por isso que só a comida não é suficiente. Tem que entrar também com a parte espiritual, que é o que vai dar suporte para que eles consigam sair daqui. Ações como essa, mantidas pela Universal, estiveram presentes em todos os estados do Brasil em dezembro. O final do ano também foi marcado pela virada solidária em mais de 2.400 cidades em todo o país. São mais de 35 mil voluntários que ajudam 180 mil pessoas. Ao longo de 2023, as cenas de esperança e ajuda ao próximo se repetiram em cada uma das ações da Universal. No Brasil e no exterior, foram quase 15 milhões de pessoas beneficiadas. Um trabalho desenvolvido por mais de 626 mil voluntários em 120 países. Ao todo, foram mais de 584 mil ações. A Universal tem dezenas de grupos dedicados a ajudar o próximo, por meio de auxílio material e principalmente do cuidado espiritual. Vocês podem renascer. Não deixe que ninguém, que o olhar de ninguém, faça você se enxergar de outra forma. Os beneficiados são crianças, adolescentes, jovens e idosos. Além daqueles que se encontram em presídios de hospitais. Gestos que ajudam a encerrar 2023 de uma maneira especial. As pessoas que estão ao nosso lado, muitas vezes, não precisa ser um morador de rua, uma pessoa em situação de rua. Às vezes se sentem invisíveis. Às vezes dentro da própria casa tem um filho, tem um marido, tem alguém se sentindo invisível. Não é somente a necessidade material, de comida, de roupa, que a gente tem que suprir para as pessoas. Isso é pensar no próximo. É o que Jesus falou. Amar o teu próximo como a ti mesmo.